Ainda neste sábado, uma pessoa se feriu após cair com a moto que conduzia. O acidente foi neste trecho da Rua Salgado Filho, no bairro Pinheirinho, por volta das 18h30, em Pato Branco. Profissionais do SAMU foram acionados para atender ao motociclista, que foi encaminhado a caso hospitalar com alguns ferimentos.